Senhor presidente, ministro e governo, primeira questão, presidente, é o seguinte, eu tenho três minutos para falar, eu só queria, com a tolerância de vossa excelência, logicamente, dizer o seguinte, o artigo 214 estabeleceu o Plano Nacional de Educação, quero dizer que eu fui o primeiro encabeçador do Plano Nacional de Educação em 98, eu já propunho a 10% do PIB, mesmo assim ele nunca foi executado, e agora tem o segundo, que diz pelo menos o seguinte, que você estará no patamar de 7% até os primeiros cinco anos da aprovação em 2014 e depois 10% do PIB. O governo vai cumprir ou não o PNE? Não vai, essa é a questão. Segundo, olha, ministro, a excelência colocou um mapa ali sobre o aumento de gastos com MEC, está exatamente aqui, a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, em 2014, foram 108 bilhões, agora, em 2017, 96 bilhões. Então, na verdade, a sua curva, me desculpe, não é a curva real. Diminuiu, cortaram os gastos com a educação, cortaram. E mais, eu acho que aqui estão as pessoas, e essa provocação que foi feita a comissão, nesse debate da Comissão de Educação, diz respeito diretamente aos cortes gerais da educação, mas os cortes das bolsas da CAPES. Por isso que provocou tudo. 200 mil bolsas, o fim, sem dúvida, da pesquisa, da inovação no nosso país, 200 mil bolsas, 93 mil bolsas de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, bolsas de iniciação científica, apenas 580 milhões de reais. Essa é que é a verdade. Nós temos aqui, e aí é preciso que as pessoas entendam. Primeiro, o que o Zay já falou, ou se revoga a emenda constitucional 95, ou então vai ter mais corte de gastos e por muito tempo. Em segundo lugar, taxar grandes fortunas, grandes heranças, cobrar lucros e dividendos, acabar com as isenções fiscais dos ricos, do agronegócio brasileiro, dos bancos brasileiros. Isso não se fala das 389 bilhões de desonerações, 510 bilhões de juros, deputado Danilo Cabral. É impressionante. Essa ninharia de 560 milhões de reais, nós vamos cortar como estão cortando o benefício de prestação continuada, o auxílio de saúde. Lá embaixo, ou seja, o candidato do mercado, inclusive, Geraldo Alckmin, disse na entrevista na Globo News que vai privatizar a pós-graduação. E é o começo da privatização das universidades públicas. Eu queria concluir, presidente, com o seguinte raciocínio. Olha, é preciso da questão imediata para repor essa questão das bolsas. Tem projetos tramitando aqui que precisam de urgência. Nós temos que sair daqui com um encaminhamento, no mínimo, para isso. Segundo, vamos revogar a PEC do teto de gastos públicos. Isso aí é liquidação do futuro do Brasil. Só interessa aos banqueiros, aos latifundiários e aos ricos desse país. Este governo que rompeu com a constitucionalidade, que fez uma ruptura democrata no nosso país, se ele não foi caçado ainda, ele tem que ser caçado nas urnas, através dos 50 tons de Temer que existem aí nas candidaturas. Por isso, vamos revogar a PEC do teto e vamos resolver imediatamente o problema da ciência de tecnologia no nosso país, pelo menos para repor essas bolsas imediatamente e a Câmara tem condições de fazer isso. Por isso, presidente, quero agradecer a Vossa Excelência e dizer que é preciso mobilizar o Brasil, o estudantado, o professorado, o povo brasileiro, para dizer não a essa política de liquidação do Brasil. Essa é uma política de liquidação do Brasil. Fora Temer! Obrigado, presidente.